Quem viu do Moclay? Alô, moça dos varedões! É Chacoaia no Forró! É Mural! Essa é a autoria do Chacoaia no Forró! Tá chegando aí a banda do povão Chacoaia no Forró é a pura diversão Chega mais aí, galera, vem dançar Pegada que é sucesso, agora vai tocar Tá chegando aí a banda do povão Chacoaia no Forró é a pura diversão Chega mais aí, galera, vem dançar Pegada que é sucesso, agora vai tocar Nossa pegada é bruta, nós capotamos, mas não freia O som nos varedões e a música na veia Nossa pegada é bruta, nós capotamos, mas não freia O som nos varedões e a música na veia Bate a bota no chão, deixa o piseiro troar Embarca no swing, deixa o corpo balançar Bate a bota no chão, deixa o piseiro troar Embarca no swing, deixa o corpo balançar Alô, galera, de novo a Roma, Goiás E fecha a Chacoaia no Forró Tamo chegando Tá chegando aí a banda do povão Chacoaia no Forró é a pura diversão Chega mais aí, galera, vem dançar Pegada que é sucesso, agora vai tocar Tá chegando aí a banda do povão Chacoaia no Forró é a pura diversão Chega mais aí, galera, vem dançar Pegada que é sucesso, agora vai tocar Nossa pegada é bruta, nós capotamos, mas não freia O som nos varedões e a música na veia Nossa pegada é bruta, nós capotamos, mas não freia O som nos varedões e a música na veia Bate a bota no chão, deixa o piseiro troar Embarca no swing, deixa o corpo balançar Bate a bota no chão, deixa o piseiro troar Embarca no swing, deixa o corpo balançar Que é o rio do mar Olha o sucesso aí Chama na bota que é chacoaia no forró Onde tem vaquejada eu sempre tô no meio A mulherada grita chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão eu sempre me encontrei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejada eu sempre tô no meio A mulherada grita chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão eu sempre me encontrei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Eu disse rei, rei Chegou o vaqueiro rei, olha lá que rei Eu sou o vaqueiro rei Onde tem vaquejada eu sempre tolumei A mulherada grita chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão eu sempre me encontrei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejada eu sempre tolumei A mulherada grita chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão eu sempre me encontrei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Eu disse rei, rei, chegou o vaqueiro rei Olha que rei, rei, eu sou o vaqueiro rei Eu disse rei, rei, chegou o vaqueiro rei Olha que rei, rei, eu sou o vaqueiro rei Ei, ei, eu sou vaqueiro rei, olha lá que rei Ei, ei, eu sou vaqueiro rei Eu disse, ei, ei, chegou vaqueiro rei, olha lá que rei Ei, ei, eu sou vaqueiro rei, eu disse Ei, ei, chegou vaqueiro rei, olha lá que rei Ei, ei, eu sou vaqueiro rei Ei, ei, eu sou vaqueiro rei, olha lá que rei Ei, ei, eu sou vaqueiro rei Se tem balada, ela frequenta Ela é top, ela é moto, ela inventa Se tem bebida, ela paga a diferença Bebe corote, ré de puna, a luzinha lá Se tem balada, ela frequenta Ela é top, ela é moto, ela inventa Se tem bebida, ela paga a diferença Bebe corote, ré de puna, a luzinha lá Aos tenta, ela pirou Quando bebeu da luzinha, ela pirou E quando tava na pecinha, ela pirou Chega em casa de madrugada, toda noite na balada Bebendo e fazendo amor, ela pirou Quando bebeu da luzinha, ela pirou E quando tava na pecinha, ela pirou Chega em casa de madrugada, toda noite na balada Bebendo e fazendo amor Alô galera de águas lindos Aquele abraço O nosso amigo Júnior Mota gravando tudo Se tem balada, ela frequenta Ela é top, ela é moto, ela inventa Se tem bebida, ela paga a diferença Bebe corote, ré de puna, a luzinha lá Se tem balada, ela frequenta Ela é top, ela é moto, ela inventa Se tem bebida, ela paga a diferença Bebe corote, ré de puna, a luzinha lá Aos tenta, ela pirou Quando bebeu da luzinha, ela pirou E quando tava na pecinha, ela pirou Chega em casa de madrugada, toda noite na balada Bebendo e fazendo amor, ela pirou Quando bebeu da luzinha, ela pirou E quando tava na pecinha, ela pirou Chega em casa de madrugada, toda noite na balada Bebendo e fazendo amor Chega em casa de madrugada, toda noite na balada Chega em casa de indivíduo Chegou o fim de semana é só com arrem cabaré E pros raparigheiros é chacoalha no forró É por hora Alô LK Produções Luiz Carlos do Forró Sem Dó Eu sou raparigueiro e gosto de mulher Todo fim de semana eu saio pro cabaré Eu sou assim e não vou mudar Porque eu não posso parar de raparigar Eu sou raparigueiro e gosto de mulher Todo fim de semana eu saio pro cabaré Eu sou assim e não vou mudar Porque eu não posso parar de raparigar Chegou o fim de semana, dia de curtir Pego meu corola, vou por aí Convido os pirigati e também as patricinhas Pra vir comigo pra tomar uma latinha Chegou o fim de semana, dia de curtir Pego meu corola, vou por aí Convido os pirigati e também as patricinhas Pra vir comigo pra tomar uma latinha Pego meu paredão, solto meu gravão Chacoalhando o forró estourado, meu irmão Pego meu paredão, solto meu gravão Chacoalhando o forró estourado, meu irmão Pega o meu palidão, solta o meu gravão Chacoaia no forró estourado, meu irmão Pega o meu palidão, solta o meu gravão Chacoaia no forró estourado, meu irmão Alô galera da Bahia, alô baiano produções É Chacoaia no forró Ao vivo Chegou o fim de semana, dia de curtir Pega o meu corola, vou por aí Convido as pirigati e também as patricinhas Pra vir comigo pra tomar uma latinha Chegou o fim de semana, dia de curtir Pega o meu corola, vou por aí Convido as pirigati e também as patricinhas Pra vir comigo pra tomar uma latinha Pega o meu palidão, solta o meu gravão Chacoaia no forró estourado, meu irmão Pega o meu palidão, solta o meu gravão Chacoaia no forró estourado, meu irmão Se liga, fala logo o que você tá querendo Porque esse seu jeito tá me enlouquecendo Menina, fala logo, deixa de besteira Porque você me trata dessa maneira Você deixou meu coração apaixonado por você E agora vem com esse babo que não quer me ver Você me paga, tá de zoeira com meu coração Você me paga por me atiçar e me deixar na mão Você me paga, é sacanagem o que você tá fazendo Tá pisando na bola, me jogando fora Eu estou sofrendo Se liga, fala logo o que você tá querendo Porque esse seu jeito tá me enlouquecendo Menina, fala logo, deixa de besteira Porque você me trata dessa maneira Você deixou meu coração apaixonado por você E agora vem com esse babo que não quer me ver Você me paga, tá de zoeira com meu coração Você me paga por me atiçar e me deixar na mão Você me paga, é sacanagem o que você tá fazendo Tá pisando na bola, me jogando fora Eu estou sofrendo Você me paga, tá de zoeira com meu coração Você me paga por me atiçar e me deixar na mão Você me paga por me atiçar e me deixar na mão Você me paga, é sacanagem o que você tá fazendo Tá pisando na bola, me jogando fora Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Que é o Rio do Mar, hein? E a galera do Faredão, hein? É Chacoaia no Corró! É... E essa aqui é nossa, hein? Boqueiro bom, ele não fica parado Onde tem uma vaquejada Ele vai correr o gado Calça de couro, espora no pé Derruba a boi na faixa Nesse que eu boto o pé Calça de couro, espora no pé Derruba a boi na faixa Nesse que eu boto o pé E a galera grita na arquibancada Esse vaqueiro é bom, pode soltar a boiada A galera grita na arquibancada Esse vaqueiro é bom, pode soltar a boiada Vaqueiro bom, vaqueiro bom Gosta de vaquejada e derruba a boi no chão Vaqueiro bom, vaqueiro bom No cavalo manga larga Ele é o campeão Alô, meus vaqueiros Bate a bota no chão e deixa a poeira voar É chacoaia no forró Vaqueiro bom, ele não fica parado Onde tem uma vaquejada, ele vai correr o gado Calça de couro, espora no pé Derruba boi na faixa, nesse que eu boto o pé Calça de couro, espora no pé Derruba boi na faixa, nesse que eu boto o pé E a galera grita na arquibancada Esse vaqueiro é bom, pode soltar a boiada A galera grita na arquibancada Esse vaqueiro é bom, pode soltar a boiada Vaqueiro bom, vaqueiro bom Gosta de vaquejada e derruba boi no chão Vaqueiro bom, vaqueiro bom No cavalo manca larga, ele é o campeão Vaqueiro bom, vaqueiro bom Gosta de vaquejada e derruba boi no chão Vaqueiro bom, vaqueiro bom No cavalo manca larga, ele é o campeão Chegou a ser safé, bora cair na bagaceira É chacoar o forró Hoje é sexta-feira, a galera tá no clima Paredão tá ligado, tá cheio de menina P.A. batendo doze, vibrando o coração Gravão batendo forte, tem alta pressão Hoje é sexta-feira, a galera tá no clima Paredão tá ligado, tá cheio de menina P.A. batendo doze, vibrando o coração Gravão batendo forte, tem alta pressão Alô minha galera, dá um grito aí O show vai começar, vem pra cá se divertir Cerveja e mulherada que tem de montão Churrasco e tira gosto, vai rolar um esquibão Alô minha galera, dá um grito aí O show vai começar, vem pra cá se divertir Cerveja e mulherada que tem de montão Churrasco e tira gosto, vai rolar um esquibão Hoje é sexta-feira, a galera tá no clima Paredão tá ligado, tá cheio de menina P.A. batendo doze, vibrando o coração Gravão batendo forte, tem alta pressão Hoje é sexta-feira, a galera tá no clima Paredão tá ligado, tá cheio de menina P.A. batendo doze, vibrando o coração Gravão batendo forte, tem alta pressão Hoje é sexta-feira, a galera tá no clima Paredão tá ligado, tá cheio de menina P.A. batendo doze, vibrando o coração Gravão batendo forte, tem alta pressão Hoje é sexta-feira, a galera tá no clima Paredão tá ligado, tá cheio de menina P.A. batendo doze, vibrando o coração Gravão batendo forte, tem alta pressão Alô minha galera, dá um grito aí O show vai começar, vem pra cá se divertir Cerveja e mulherada que tem de montão Churrasco e tira gosto, vai rolar um esquibão Alô minha galera, dá um grito aí O show vai começar, vem pra cá se divertir Cerveja e mulherada que tem de montão Churrasco e tira gosto, vai rolar um esquibão Hoje é sexta-feira, a galera tá no clima Paredão tá ligado, tá cheio de menina P.A. batendo doze, vibrando o coração Gravão batendo forte, tem alta pressão Hoje é sexta-feira, a galera tá no clima Paredão tá ligado, tá cheio de menina P.A. batendo doze, vibrando o coração P.A. batendo forte, tem alta pressão T.A. batendo forte, tem alta pressão Quem ri ou do oikea? Olha aí! DJ, solta essa dos paredões de som aí, meu velho Sucesso, chacoalha no forró É fúria Na marca já vem, eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue de vaqueiro E na disputa eu sou campeão Essa novinha já ganhou meu coração Na marca já vem, eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue de vaqueiro E na disputa eu sou campeão E a novinha já ganhou meu coração Ei novinha, vem aqui Que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com as mãos E na outra o litio de pá Ei novinha, vem aqui Que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com as mãos E na outra o litio de pá Na marca já vem, eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue de vaqueiro E na disputa eu sou campeão Essa novinha já ganhou meu coração Se bora E essa vai pra galera que curte O show da cena e do chacoa no forró Ei, lapada de forró Na marca já vem, eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue de vaqueiro E na disputa eu sou campeão Essa novinha já ganhou meu coração Na marca já vem, eu sou o primeiro Na minha veia corre sangue de vaqueiro E na disputa eu sou campeão E a novinha já ganhou meu coração Ei novinha, vem aqui Que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com as mãos E na outra o litio de pá Ei novinha, vem aqui Que eu te ensino a galopar Segura a cela do cavalo com as mãos E na outra o litio de pá Aqui é só forró do bom E pra ficar melhor Bora dançar forró beijando É chacoa no forró ao vivo Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando É hoje que eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando É hoje que eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando É dançar forró beijando É dançar forró beijando E é dançar forró beijando É dançar forró beijando É dançar forró beijando É dançar forró beijando Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Do que tudo o que eu mais amava Pra lhe dar atenção Vejei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço e meu velho de pão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, modão de viola O meu pai de espora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicicano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troquei tudo que eu mais amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço e meu velho de pão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, modão de viola O meu pai de espora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicicano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Se você está solteiro procurando uma menina, bora pro forró dançar é furar o couro da botina É chacoaia no forró, é furar É pra furar, é pra furar, é pra furar, é pra furar o couro, explodir adrenalina É pra furar, é pra furar, é pra furar, é pra furar o couro da sola da botina É pra furar, é pra furar, é pra furar, é pra furar o couro, explodir adrenalina É pra furar, é pra furar, é pra furar, é pra furar, é pra furar o couro da sola da botina Eu tô afim de furar o couro com você menina, furar o couro da sola da botina Se eu não furar direito você, você me ensina Furar o couro antes que a noite termina, depois do couro furar, a gente fica na surdina Eu passo no sapateiro e troco a sola da botina É pra furar, é pra furar, é pra furar, é pra furar, é pra furar o couro, explodir adrenalina É pra furar, é pra furar, é pra furar o couro da sola da botina É pra furar, é pra furar, é pra furar, é pra furar, é pra furar o couro, explodir adrenalina É pra furar, é pra furar, é pra furar, é pra furar o couro da sola da botina É pra furar, é pra furar, é pra furar, é pra furar o couro, explodir adrenalina É pra furar, é pra furar, é pra furar, é pra furar o couro da sola da botina Eu tô afim de furar o couro com você menina, furar o couro da sola da botina Se eu não furar direito, você, você me ensina Furar o couro antes que a noite termina Depois do couro furado a gente fica na surdina Eu passo no sapateiro e troco a sola da botina É pra furar, é pra furar, é pra furar É pra furar o couro, explodir adrenalina É pra furar, é pra furar, é pra furar É pra furar o couro da sola da botina É pra furar, é pra furar, é pra furar É pra furar o couro, explodir adrenalina É pra furar, é pra furar, é pra furar É pra furar o couro da sola da botina Fiquei vindo, manguém Deixa com nós que o fizer é garantido E essa é mais uma do Chacoaia no forró Eita festa boa, eita que fizeram pão A galera tá no clima, todos curtindo o meu som O salão já tá lotado e tá subindo o poeirão Bate palma, dá um grito, quero ver tremer o chão Eita festa boa, eita que fizeram pão A galera tá no clima, todos curtindo o meu som O salão já tá lotado e tá subindo o poeirão Bate palma, dá um grito, quero ver tremer o chão Bate a bota no chão e tira a poeira da calça Quem não dança forró, mete a cara na cachaça Toca a lista, solta a voz, tecladista mete o peso Toca as mãozinhas pra cima, só quem tá solteiro Bate a bota no chão e tira a poeira da calça Quem não dança forró, mete a cara na cachaça Toca a lista, solta a voz, tecladista mete o dedo Joga as mãozinhas pra cima, só quem tá solteiro Eita festa boa, eita que fizeram pão A galera tá no clima, todos curtindo o meu som O salão já tá lotado e tá subindo o poeirão Bate palma, dá um grito, quero ver tremer o chão Eita festa boa, eita que fizeram pão A galera tá no clima, todos curtindo o meu som O salão já tá lotado e tá subindo o poeirão Bate palma, dá um grito, quero ver tremer o chão Bate a bota no chão e tira a poeira da calça Quem não dança forró, mete a cara na cachaça Toca a lista, solta a voz, tecladista mete o dedo Joga as mãozinhas pra cima, só quem tá solteiro Eita fizeram pão, simbora moçada Bora curtir, bora dançar, chacoa no forró Bate palma, dá um grito, deixa o tecladista Eita será só quem tá solteiro 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 O que é isso?